Jotinha Divulgações, o Moral E o piseiro do interior É diferenciado, cavado e quaredão Corrom no meio do mar que tem bolão de vaquejada A poeira dá no bobó, esquenta com litro de cana Pra nós arrochar o nó A pedindo é preparada e a cana já tá no gelo Partiu pro meio do mar Aqui hoje vai ter piseiro As vaqueiras preparadas que nós botem pra descer A festa que só para quando o dia amanhecer Fala, meu parceiro Alô, Maurício Alô, Maurício Alô, Maurício Alô, Maurício Alô, Maurício Alô Cabra, macho e mojazão, sempre respeita a mim E piseiro do interior É diferenciado, cavado e quaredão Corrom no meio do mar que tem bolão de vaquejada A poeira dá no bobó, esquenta com litro de cana Pra nós arrochar o nó A pedindo é preparada e a cana já tá no gelo Partiu pro meio do mar que hoje vai ter piseiro A saqueira preparada que nós botem pra descer A festa que só para quando o dia amanhecer Curta, meu parceiro Porra, 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 porra e rádio Porra, 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 porra Porra, 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 porra Jotinha Divulgações Jotinha Divulgações O Moral Jotinha Divulgações O Moral Jotinha Divulgações Com a garota de palcomar Sei que é sua cama Ela não diz que ama Mas no final da noite O meu coração não se engana E não se engana E todo mundo anda julgando Fala que eu tô errado É que eu tenho vários amores E todos eu sou pago Eu prefiro vir assim É bem menor que eu sofrer Já amei demais e foi me arrepender Prefiro passar por um canal Do que ver meu coração noer Muito bem Eu prefiro o amor de uma garota de palcomar Sei que é sua cama Ela não diz que ama Mas no final da noite O meu coração não se engana E não se engana Eu prefiro o amor de uma garota de palcomar Sei que é sua cama Ela não diz que ama Mas no final da noite O meu coração não se engana E não se engana Isso é forró do doze Vai Chama o bebê Jotinho Divulgações Com moral Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Menino Quem é isso que é forró do doze Hoje eu sou teca Bota pra descendo Irmão E come porró Essa morena aí Tá brincando comigo Achou que seu vaqueiro Tem amor no sigilo Essa morena aí Tá brincando comigo Achou que seu vaqueiro Tem amor no sigilo Então vem cá Vamos começar Que a vida do vaqueiro Pra você não fala Então vem cá Vamos começar Que a vida do vaqueiro Pra você não fala Vaqueirinha Deixa eu ir Apresentar meu nome Que a galera quer ouvir Vaqueirinha Deixa eu ir Apresentar meu nome Que a galera quer ouvir Eu vou ter rindo no chão E a galera no colchão E a galera aplaudindo Pra ver se o boi valeu ou não Eu vou ter rindo no colchão E a galera no colchão E a galera aplaudindo Pra ver se o boi valeu ou não Eu vou ter rindo no chão E a galega no colchão E a galera aplaudindo Pra ver se o boi valeu ou não E o boi é rir no chão E a galega no colchão E a galera aplaudindo Pra ver se o boi valeu ou não Meus parceiros, moleque, forró, tamo junto E isso é forró do doze Tocando forró de verdade, menino Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu vaqueiro tem amor no sigilo Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu vaqueiro tem amor no sigilo Então vem cá, vamos conversar Que a vida do vaqueiro pra você vou falar Então vem cá, vamos conversar Que a vida do vaqueiro pra você vou falar Vaqueiriano, deixa eu ir Capeta meu nome, que a galera quer ouvir Vaqueiriano, deixa eu ir Capeta meu nome, que a galera quer ouvir E o boi é rir no chão E a galega no colchão E a galera aplaudindo Pra ver se o boi valeu ou não E o boi é rir no chão E a galera aplaudindo Pra ver se o boi valeu ou não E o boi é rir no chão E a galega no colchão E a galera aplaudindo Pra ver se o boi valeu ou não Bora meu parceiro mundo dos estados Joga na net que é estouro menino E isso é forró do doze Jotinha Divulgações Com moral Essa aqui é mais uma nossa Mais uma da Vivo no doze Joga pra cima, joga pra cima Joga na net que é o boi valeu ou não O boneiro foi o couro, vai comer Olha meu parceiro elbe Desse jeito vai acabar com a ciareira Tonight we gon' be eggs on the floor Tonight we gon' be eggs on the floor Tonight we gon' be eggs on the floor E hoje tem um vaqueijado e baredão Vou dançar com a galeca Coladinho no salão No doze tá tocando Eu vou botar é pra moer O chupone, safoneiro Coi o couro, vai comer E hoje tem um vaqueijado e baredão Vou dançar com a galeca Coladinho no salão No doze tá tocando Eu vou botar é pra moer O chupone, safoneiro Coi o couro, vai comer Olha meu padrão, vestindo a pegada Meu parceiro java só teca Joga pra cima, joga pra cima Tonight we gon' be eggs on the floor 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 Jotinha Divulgações, o Moral Jotinha Divulgações, o Moral Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Me perguntando onde eu rolê Vai ter vaqueijado, é mais docente E o palidão tá falando até o dia amanhecer Agora que eu tô pronto, vambora aproveitar Hoje a noite promete, a missão não é falhar Eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, vou pegar você também Vem com o pincelho, eu tô bebendo Vambora revoar, vambora revoar Salveiro, olha seu flash Tão junto Vambora revoar, vambora revoar Murilo, cravações, a Ademar, chamou Jesus Tão junto Tem que ver Se quer porra no dos versão 2024 Joga pra cima Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Me perguntando onde eu rolê Vai ter vaqueijado, é mais docente E o palidão tá falando até o dia amanhecer Agora que eu tô pronto, vambora aproveitar Hoje a noite promete, a missão não é falhar Eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, vou pegar você também Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar Jotinha divulgações, o moral E o palidão tá falando até o dia amanhecer Aperte o pé e bota o dia amanhecer E o palidão tá falando até o dia amanhecer Eu vou dançar Cabra bonita e piseiro e na pista volta pegando Olha quando o baqueiro chega rola logo Ai, 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 ai Cabra bonita e piseiro e na pista volta pegando Volta pegando aí, menino Olha o balão Quando é que a barra começou, vai começar a putaria Eu vou dançar piseiro até amanhecer o dia A galera comenta, eu sou baqueiro Respeitado Se tem prega de boi, o baqueiro volta pegado A barra começou, vai começar a putaria Eu vou dançar piseiro até amanhecer o dia A galera comenta, eu sou baqueiro Respeitado Se tem prega de boi, o baqueiro volta pegando Quando o baqueiro chega rola logo Comenta Cabra bonita e piseiro e na pista volta pegando Olha quando o baqueiro chega rola logo Ai, 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 ai Cabra bonita e piseiro e na pista volta pegando Saquei porra, meu dois, eu vivo Jotinha Divulgações Jotinha Divulgações O Moral Jota forró, jota forró Isso é forró doce Pra muitos ela não pede, mas por mim ela é tudo Foi ela que amei, eu me apaixonei Só ela sabe fazer amor diferente Só ela sabe fazer amor comigo Ponequinha Neguinha A você é meu turno Ponequinha Neguinha Só ama você Ponequinha Neguinha A você é meu turno Ponequinha Neguinha Só ama você Pergunta, me faz Se eu olhar me encanta Como você dança Você chama atenção A mais bela da noite Olha que avião Ponequinha Neguinha A você é meu turno Ponequinha Amo você Ponequinha Neguinha A você é meu turno Ponequinha Neguinha Só ama você E pra cantar comigo Meu parceiro O Ângelo Cantou Não tá aí garoto Bora meu bater Jovem são teclas Calarinho Porra no rosto Você não pega Me pera Se ela não presta Mas pra mim ela é tudo Foi ela que amei E me apaixonei Só ela sabe fazer Amor diferente Só ela sabe fazer Amor comigo Ponequinha Neguinha Você é meu turno Ponequinha Neguinha Só amo você Ponequinha Neguinha Você é meu turno Ponequinha Neguinha Só amo você Meu olhar me faz bem Meu andar me encanta Quando você dança Chama atenção A mais bela da noite Olha aqui a vinha Ponequinha Neguinha Você é meu turno Ponequinha Neguinha Só amo você Ponequinha Neguinha Tem que aceitar Papai Tão junto Picionado Meu parceiro É Ei Tome Jovem Produções Alô meu parceiro Jovem Aí você é a sessão Rapaz Galerinha do Valvade é toda Silva Divulgações Galera E do São Paulo Vamos juntos Vamos juntos Jotinha Divulgações O Moral Bora com a pancadinha E nunca quer sucesso Meu irmão Eu te deixo saudade Te deixo saudade Te deixo saudade Eu tenho certeza Que você me fica sem alça Bala Tem que te machucar No sofá da sala Te deixo louca Te deixo saudade Te deixo saudade Eu tenho certeza Que você me fica sem alça Sei que ela só tá brincando Com meu coração Mas quando eu chego em casa Ela cai na tentação Me liga toda hora Me chamando de mozão Então responde aí Quem é que tira teu tesão Porque ela só tá brincando Com meu coração Mas quando eu chego em casa Ela cai na tentação Me liga toda hora Me chamando de mozão Então responde aí Quem é que tira teu tesão Tem que te machucar No sofá da sala Te deixo saudade Te deixo saudade Te deixo saudade Te deixo saudade Carlinhos Campeleireiros Em Santa Fé Tamo junto Tem que te machucar Bora meu parceiro Cauê tecla Te deixo saudade 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 Eu tenho certeza Que o seu fim Que o seu gosto Sei que ela só tá brincando Com meu coração Mas quando eu chego em casa Ela cai na tentação Me liga toda hora Me chamando de mozão Então responde aí Quem é que tira teu tesão Porque ela só tá brincando Com meu coração Mas quando eu chego em casa Ela cai na tentação Me liga toda hora Me chamando de mozão Então responde aí Quem é que tira teu tesão Tem que te machucar No sofá da sala Te deixo saudade 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 Eu tenho certeza Que significa senhora só Tchau Tchau Amém